Olá, eu me chamo Maria Fernanda, sou estudante secundarista aqui do estado do Ceará. Sou filiada a partir dos trabalhadores e hoje assino esse manifesto em defesa da candidatura do nosso presidente popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Afirmando também a reeleição do nosso governador dentro do estado e pedindo ao partido que permaneça com a nossa vaga no senado. A vaga que hoje defende a classe trabalhadora dentro do estado. É um Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama o lá lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é forte. É um lar dos versos do povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. É um Brasil feliz de novo.